Você andar na praia? Não fazer mal, não, família. Então, o que você quer afirmar? Eu quero ir aqui, sentado. Só deixar de me enrolar. Primeiro você quer fazer uma caminhada. Depois você não quer mais. Aí você quer que eu pegue o casaco. Depois você quer mais um rápido. O que você quer afinal? Eu quero apenas ficar sentado aqui. E de repente quer ficar sentado. Nada de repente. Eu sempre já quis ficar aqui sentado. Me relaxar. Só relaxar. Se você realmente quisesse relaxar, não ficaria insistindo em mim. Eu não diga mais nada. O João, agora você teria um tempinho para fazer alguma coisa legal que você gosta de fazer? Você está lendo alguma coisa? Você está lendo alguma coisa? Nesse momento, não. Não. É mentira. Você poderia pegar alguma coisa legal que você pode levantar e pegar você mesma as revistas, né? Não vai pedir para mim, é que isso aí. Olha, eu ainda quero ficar apenas aqui sentado. A senhora ainda quer se servir, amor? Não. Não mesmo. É que eu pego, é que eu pego as revistas? Não, muito obrigado. Eu estou o dia inteiro trabalhando. Depois, correndo para lá e para cá, você poderia, pelo menos, levantar e pegar as suas revistas. Eu não quero ficar resumindo. Eu não quero ficar resumindo o tempo todo. Eu não quero ficar resumindo o tempo todo. João, você está fazendo realmente alguma coisa que você gosta? Você está simplesmente sentado ali? Eu estou sentado aqui porque eu gosto de estar sentado aqui. Nossa, você deve estar gritando comigo. Eu não estou agradecido, eu não estou gritando. E por que você está gritando desse jeito? Eu não estou gritando, gritando contigo.